Olha aí, próximo destino, hein, gente? Estamos partindo pro próximo destino. Será que é aqui, hein? Ou vamos um pouquinho a mais, hein? Meu nome é Thiago. Eu sou a Jo. Nós falamos diretamente de Bilbao hoje. Que isso? Nós estamos indo aí na nossa viagem aí. Vamos com a gente hoje, hein? Aí o pessoal passeando pra mantinha deles, os idade, coisa... Os motociclistas, olha, a cavidade de três coisas, senhorinha. O pessoal na Espanha aqui, eles gostam, as pessoas de idade gostam de usar o cabelo muito colorido. E aí, Jo? Que tal ali, azul e vermelho. Uma combinação nada perfeita. Já que você tá me chamando de pessoalidade? Foi isso que eu senti. Vamos lá, gente. Vamos começar o dia aí, hein? Já deixa o seu like aí pra garantir o vídeo, hein? Nós temos uma maçãzinha aqui. Uma maçãzinha. Pra gente andar um pouquinho. Daqui a pouco a gente vai, né? A gente vai achar uma lavanderia aí na estrada. E vamos lavar a roupa, né, Jú? Tá na hora, né? Exatamente. Já tem estresse já. A gente tem que viajar e tem que lavar a roupa. Bom, e nós estamos saindo daqui agora, ó, são 10 minutos da manhã, dourado de Espanha, tá bem? Vamos ver quanto tempo nós vamos gastar até o nosso destino. Nossa próxima parada, né? Eu sei que o nosso destino ainda é longe. Não, o nosso destino de agora, né, Tiago? Não é nosso destino, destino. Então o pessoal já tá comentando no canal, falando nos países aí. Não sei se já acertaram lá. É tudo mistério. Vou mandar um abraço lá pro Papo de Brasil, pra você que tá acompanhando a gente. Ontem a gente colocou lá uma bandeirinha, que eu não sei se é... É, vamos deixar aí no mistério aí. Por que que vamos deixar no mistério? É, deixa fechar aqui, Tiago, senão vai dar erro. Deixa tudo. Por que que tem esse mistério todo? A gente quer falar da moça, né? A moça, né? Tem pra quem comentando alguma coisinha assim, né? Vou falar pra vocês, sinceridade, né? Eu sempre adesso com vocês. Se eu quiser, assim, ganhar dinheiro com o YouTube, eu não perdo a dizer canal. Conteúdo, conteúdo em português. E principalmente pro público do Brasil, que é um lugar que menos paga, gente. Que beleza! Falei pra você virar, mas não perdo a idade. Acabamos de passar por um ali agora. Será que é R$2,85? Ou vão pagar R$4,95? Mistério, Tiago. Vamos saber na hora que chegar lá. Eu acho que vai ser R$2,85. Sim. Tem moeda, tá aqui? Tem moeda, tá aqui. Tem moeda, tá aqui? Sim. Gracias. Tem um policial ali, passando na frente, não sei se eu estou andando para ver, e aqui já é a França, estamos entrando na França, que legal, muito emoção, o coração dispara, o coração está disparado, R$ 2,80, Então só pagamos ali, só encostar o cartão, como o nosso cartão é um banco europeu, nem pediu mais nada, só encostar o cartão e pronto, esse dia em viagem, vem, é este? Vem! Vem, vem, vem na França! Tão na França! Uh, 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 uh! Falei pessoal, Matinha, com a bandeira de Portugal, e são os dois, estão indo longe, a mulher e o homem, esse ano, tem igual a gente, estão indo de longe, paga mais um pedágio aqui, hein? Nossa, meu Deus, me paga um pedágio demais! Falei pessoal, nosso café da manhã, olha isso, é um café com a bandeira de Portugal, comprado, lanchecinho, lanchecinho, coca-cola, que tem gente que gosta, né, de coca-cola, né, de manhã cedinho, né? Só eu? Que de manhã cedinho já são duas horas da tarde? Mas, gente, nós pegamos um transe, a gente achou que era acidente, achou que era queimada, achou que era mais não sei o que, é, obras, no final, sabe o que que era? Era dois policiais aqui na França, dois policiais fazendo blitz, com a tendinha deles lá bonitinha, paradinha, sabe? Debaixo lá da sombrinha, só vendo os carros passarem, só vendo os carros passarem, sabe? Maravilha, né? Atrasou nossa viagem, acho que uns vinte, quarenta minutos. Veja o que é. Vamos apagar muita edade, viu? Apagando muita edade. Vamos fazer o cafezinho e vamos seguir viagem, né? Essa viagem hoje, nem eu sei onde que a gente vai parar. Mas a gente vai parar em algum lugar pra poder dormir. Na hora que a gente parar, a gente vai falando com vocês aí mais um pouquinho embaixo da cidade, beleza? Então daqui a pouco... Bom, pessoal, nós paramos aqui numa sombra, na França, eu não sei direito onde a gente tá, e o Thiago parou porque ele tava assim muito cansado e eu acho que é passando um pouquinho de mal por causa do calor, porque tá quente demais. E agora ele tá limpo, apagou e eu tô aqui fazendo o almoço pra gente. Tá soando. E eu tô fazendo um almoço aqui ó, com o arrozinho, amiguicinho, com outras coisas pra colocar aqui no meio. E nós estamos aqui nesse lugar. a janela tá aberta, é um lugar super arborizado e tá ventando. Então é... isso aí junto. Bom, agora já são quatro e dezenove aqui no horário da França e nós estamos rodando desde dez horas da manhã. Então, agora foi hora de dar uma paradinha, né, para dar uma desfacada. Daqui a pouco a gente continua até o nosso destino aqui na França. Beleza? Acompanha aí. Bom, pessoal, esse é o nosso almoço de hoje. Aqui tem o arrozinho, essa parte pronta. E eu vou tirar essa lindecinha com a cebolada e vou colocar um, vou precisar um ovinho aqui para a gente também. Aqui está muito quente, então a gente não consegue comprar carne e deixar, né, estocado. Isso aí não tem como. A gente vai comprar e quando vai lutar mesmo. Então, é todo um pedaço indirigível aqui de ontem, de antes de ontem. Não, de ontem. Porque ela não disse que a calabresa, então ela fica respirada, mas não tem problema. E aí eu estou fazendo isso agora, porque o pessoal também de supermercado é difícil. E a gente não sabe onde tem supermercado aqui, está meio complicado. Mas, também. Então, vamos almoçar agora, para depois continuar a viagem. A gente que está ali, olha. Eu estou me levantando. E aí, Tiago? Está melhor? Está de barriguinha cheia? Está morgado. O que é? Está morgado. Vira para cá e explica isso aí para o povo. O que é isso? Sei não. Gente, está muito quente aqui, sabe? Então, eu e o Tiago até passaram um pouquinho de mal, porque é do calor. E agora ele já almoçou, está de barriguinha cheia. Então, eu também já almocei. Tenho uma laranjinha aqui agora para chupar a sobremesa. E sempre tomando água, né, gente? Para hidratar, porque a gente está aqui, mas a gente está transpirando muito. Não é pouco, não. Tem um calor de 41 graus. 42 graus, isso é calor, clima lá do Rio de Janeiro, lá no Brasil. Não estou habituado com isso, não. Lá nós morávamos em Belo Horizonte e não fazia essa temperatura. E em Portugal, muito menos. Então, lá de cá a gente faz, tá? É isso aí. Vamos continuar. Posso dar onde nós paramos? O pessoal foi bem aqui, olha. Olha só que beleza. E aí, tudo bem? Tudo bem para viajar? Vamos de novo pegar a estrada? Ih, já está acelerando. Vamos nós. Vamos nós de novo, né, galerinha? Fica aí conosco. Vou viajar de autocaravana e isso aí, ó. A gente saiu. Fez 30 minutos, mais ou menos. Aí eu parei para colocar essa blusa aqui. Então, moleia, tá muito calor, tá muito quente, tá pegando sol. Aí, se posto tem um tema cheque, na França, tinha esse lavador. Falei, se eu já vou lavar, ela falou assim, vão. Tá aí, ó. É isso aí, pessoal. Vamos ver se vai dar conta de lavar. Vai dar conta, Tiago. Vamos lá, Dona Jó. Enquanto ela está ali lavando a roupinha, o que eu fiz? Já vai te acessar, né? Achei um pouquinho mais barato que a Portugal, gente. Na Espanha é mesmo preço. Aqui, achei um pouquinho mais barato. Na Espanha, só um local que foi um pouquinho mais barato, mas eu não abastei esse lado. Então, pra já, o que a gente tem que passar pra vocês é que... No Intermachê, apagamos o gasólio de 1,77. Então, pessoal, estamos falando aqui de novo. É, tem que ir de lavar a roupa. E aquela máquina, que incluiu dois euros de água, A gente pagou dois euros pra lavar e a máquina era com capacidade pra... Se não me engano, a gente tinha tantos quilos com a roupa. E... Paguei dois euros pra secar. Quinto minutos. Só que ela não secou até a roupa. Então tá a roupa toda úmida. Então, a gente paga mais dois euros, pra ser até mais quinto minutos, pra conseguir ficar com a roupa inteira. Então, se fosse lá no condel, a gente teria que ficar com esses quilos em todos. Só que a máquina aqui pode ser que seja regulada, ou coisa assim. Então, como isso, nós gastamos o batom, e eu, agora, o batom. E é isso. E é isso. E agora nós estamos ficando quieteando, pegando a estrada de novo. Nós estamos aqui, gente. A estrada, ó. E lá vamos nós. E vocês, continuem aí ligadinho conosco, ok? Temos muitas aventuras e muitas novidades ali, hein? Fica ligadinho. E aí O que é isso? Bom pessoal, nós vamos encerrar o vídeo aqui agora, a gente não gravou o final, muito tenso, o Thiago passou mal, mas graças a Deus depois ele deu uma melhorada, então é aquilo que vocês viram aí no vídeo, né? Acabou que a gente ficou cansado também, a gente já foi fazer janta, a gente ia para um local mais longe, fizemos trânsito e no final é isso, né? A viagem nunca sai às vezes do nosso planejado, igual a de hoje também, não está saindo muito do planejado não e a gente está aí, vocês vão saber, vai para frente, porque no próximo vídeo, hein? Até o próximo, tchau! Tchau! Bom pessoal, a gente teve um contratempo agora, tá? Passou uma caminhonete aqui por nós Tchau! 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 Tchau!